Veterano Município Baucau, Rússu, Missa Agradecimento, Batinan, Ronulo Reslima, Saudoso David Alex Daitula, Niamate, e a sábado, o fim da semana, Amo Celebrante, Padre Adérito Vitor, e a Nia Humilha Teten, Saudoso David Alex Daitula, Nia Clamar, Merece Tamal Alehan, Também a dedicação da Luta à Libertação Nacional, Representante Conselho Veterano Município Baucau, Manuel Pinto Alari Husuba, Estado Timor-Leste, Ato Halo Aproximação Militar Indonésia, Nebe Ulo Captura Saudoso David Alex Daitula, Ato Entrega Saudoso Nereços Mortais, Nune Estado Bele Halot Rodigno, Saudoso Lacon Ihaloron Uranulo Reslima Fulanzunio Tinericum Idatusia Sianulo Resenhetu, Yasuku Kaibada, Aldeia Wani Uma, Pós-Termisativo Baucau Vila, Saudoso Lacon Uangira Militar Indonésia, Hala Operação Conjunta, Nabe Envolve Husi Membro Kodim, Anamblas Dualapan, Rô Militar Kopassos.